As de chorar, as de sofrer, as de implorar O meu perdão, e eu então, direi que não Minha ilusão, foi teu orgulho, quem matou Por isso eu digo, o nosso amor, já se acabou As de chorar, as de sofrer, quanto eu sofri As de sentir a mesma dor que eu senti Toda alegria que existia em meu ser Morreu comigo, ao ver o nosso amor morrer Se hoje nosso amor é folha morta Que teu orgulho arrasta pelo chão Tanta maldade, minha alma não suporta Por isso veio a cruel separação Que teu orgulho arrasta pelo chão As de chorar, as de sofrer, quanto eu sofri Mas de sentir a mesma dor que eu senti Toda alegria que existia em meu ser Morreu comigo, ao ver o nosso amor morrer Que teu orgulho arrasta pelo chão Que teu orgulho arrasta pelo chão E que teu orgulho arrasta pelo chão Que teu orgulho arrasta pelo chão Ou seja, teu orgulho arrasta pelo chão E que teu orgulho arrasta pelo chão